Como corrigir sem ferir? Iracis Ponqueado era mestra nisso. Ela conseguia tocar nas pessoas, mas eu não estou falando só tocar na alma, no coração. Ela tocava fisicamente. Quando tinha que fazer algum tipo de correção, ela punha suas mãos sobre o corpo da pessoa, primeiro sobre os ombros, sobre o braço, e depois, carinhosamente, ela abraçava, envolvia essa pessoa. Então, todas as vezes que eu presenciei um feedback dado por Dona Iracis, era aquele feedback que trazia um crescimento, era aquele feedback que trazia um aconchego, uma coisa muito gostosa. E eu utilizo isso não só nas empresas onde eu trabalho, mas também no meu dia a dia, na minha vida, eu utilizo isso e faz uma diferença enorme. Iracis Ponqueado Martins era minha avó, e com ela eu aprendi a arte do bom relacionamento. Eu sou Débora Martins.